Tô tentando gravar esse distólio, não tem pão, só que o som tá saindo ruim, deixa eu ver se agora vai, tá acabando aqui ó, eu como rápido, eu que tô comendo a lasanha, entendeu, e Luna como é um bebê, tá comendo a salada, aí ficou assim, eu de lasanha e ela de salada, uniu. Tive que repetir a lasanha, botei mais um pouquinho, ainda adicionei meu queijinho ralado e um pouquinho de ketchup, não resiste minha gente, não tem como, eu tentei né, me manter assim, mas só mais um pedacinho, o que é que tem? Me errou agora. Olha aqui minha feira que eu fiz minha gente, de fruta, verdura né, ó, alho, brócolis, acerola, uma coisa que a bússida tá no mano, aí eu vou sair, já vou deixar lavadinho, fazer uma marmitinha, vou levar pra comer de lanche, olha, morango boy. Vindo lavar o que fede, hoje vou lavar o que fede, minha gente, é aqui, no banheiro de óculos, pedejo, olha, é chique também, se vai achando ali ó, eu gosto da vista nesse banheiro, deixa eu mostrar pra vocês a vista, de momento atrasada, tá minha gente? Ó, olha isso, vou ser com os peitos de fora e tomando banho nessa vista. Partiu fisioterapia e de lá, a gente tem rumo. Só as mulambeiras, vai? Ó, as mulambeiras, vai dizer a Gabriel, a mão das duas camisas, não, que eu tô usando? Violão, tripé, todos e todos. Todos nas camisas dele todo dia, minha gente. Fiz a minha unha dois dias atrás e eu destruí minha unha, minha gente, fazendo as coisas. Vocês acreditam? Fazendo, mexendo em coisa, lavando fruta, fazendo invenção, olha pra aqui. E aí Agora subi pra pegar a princesa, que era pra gente sair de casa de três horas. Já é três e quinze, a gente ainda tá aqui. Vai-se embora pra consulta. Bora, minha filha! Acabei de almoçar, gente, vai ter aquele pratão. Agora vou tomar um banho, me erguei. Ó a cara da garota. Vou viver a base do filtro aqui. Tomar um banho, fazer um corretivinho e Vou ali comprar umas coisinhas. Vou atualizando vocês. Minha filha, vou sempre ir acordar, né? Fazer uma coisinha no rosto. Porque a olheira tá chegando a... Cadê eu? Aqui. Sigo aqui, gente. Iratando minha pele. Tá um calor. Absurdo. Melhor coisa é tomar banho. Aí vou usar esse aqui, que eu só vou passar, tipo, bem no... Bem no... Na olheira mesmo. Não vou fazer reboco, não. E ele é bem claro. Você passa. É fácil de espalhar. Eu faço logo assim, ó. Não faz meleca. Menino, a maquiagem. Eita. Aí o que ficou fazendo assim, ó. Na testa. O meu cabelo tava sujo, gente. Peguei. Prendi assim, ó. Coloquei um assim. Bem camponesa, meu amor. Ela... Pronto. Que eu só vou lavar ele. Hoje de noite ou amanhã. Aí fiquei menos feia. A menina não gosta de ficar feia muito tempo, não. Minha beleza. Ela requer um... Um esforço. Pra poder ela aparecer. Tem que fazer uma coisinha aqui, outra ali. E essa calça aqui eu comprei numa lojinha, gente. Lá fora, na Europa. Achei tão fofinha. E ela é bem confortável. Aí antes de passar pó, eu vou passar um blush. Então eu vou passar um... Gente, eu ia fazer um contorno, mas eu não vou fazer não. É uma make bem básica mesmo. Que chinelada. Aqui a gente faz isso, ó. Só pra não ficar feio o tempo todinho em casa, né? E esse blush, ele é bem fechadinho, ó. Não é super rosa, não. E agora eu vou passar pó e pronto. Não vou nem passar rímel, nem nada. Nem fazer sobrancelha. Só pra enganar. E um pauzinho pra finalizar. Menina, menina, ou é a gente? Diriga, amor. É esse aqui, ó. Ó esse. Fala esse pro pessoal que eu tô falando. Ih, tá dirigindo, minha gente. Dirigindo, minha gente. E seguimos em obra aqui em casa. Aí meio as caixas, as bagunas. Aí o QG de André tá sendo feito, gente. O quarto gamer. Nem gamer ele é. Mas... Ui, filho, desculpa. Na verdade, é o escritório dele. E meu também. Nosso escritório. Mas é mais dele do que meu. Eu não sou... Você chega dessas coisas, não. Então é bem a cara dele, gente. Vamos ver como tá ficando. Spoiler pra vocês. É, galera. As obras estão começando a chegar no final. E... A gente espera que até novembro, até final de novembro ali, né, mu? Isso, é. Até o final de novembro já tá tudo ok. Tudo pronto, tudo no jeito. Praticamente. Então, tô bem feliz que as coisas estão começando. A se finalizar. É... Agora falta só pintura. Poucas coisas de marcenaria. E é isso. Tô bestinho, ó.